E levanta, levanta o bezerro e a vaquinha, o sol já nasceu lá na fazendinha, e levanta o bezerro e a vaquinha, levanta o bezerro e a vaquinha, e bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, o sol já nasceu lá na fazendinha, e aí o sol já nasceu lá na fazendinha, o sol já nasceu lá na fazendinha, para vovinho, para vovinho, deixa eu conversar com meu pai vovinho, Ô pai, não, agora é sério, pai. Ô pai, tem mais gente pra tomar café na minha casa. Quer fazer? Vai aqui, Lovinha, pai. Para, Lovinha, deixa eu calar meu café. Ô pai, não vai falar desse biscoito aqui. Só um biscoito, pelo menos. Fala, Lovinha. Ô pai, pelo menos, toma um café. Fala, Lovinha, vai pra lá. Fala, Fala, Fala! Fala, Fala. Fala, Fala, Fala.